Quantas pessoas que ouviram, porque muitas pessoas já tiveram o CD, e elas me falam muito que essa canção mexe, fala ao coração, beleza? Porque é uma canção que fala quanto a gente necessita do Senhor Jesus, o quanto a gente precisa de Deus, que sem Ele a gente não tem ação para viver, porque Ele é o motivo da nossa vida, Ele é o motivo do nosso viver. Então essa música se chama, pois, tudo para mim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não dá pra viver sem Ti A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porque não há razão para viver sem Ti, meu Senhor, como preciso de Ti, meu Senhor, Tu és tudo pra mim, meu Jesus, eu salvo a Ti. Eu preciso do teu amor,ogen? Eu preciso do teu amor, eu preciso da tua luz, ó Senhor, meu Jesus, não dá pra viver sem Ti. Tu és meu salvador Minha força, o meu refúgio Minha luz, meu respirar Como eu preciso de Ti Tu és tudo pra mim Meu Senhor, como eu preciso de Ti Meu Senhor, és tudo pra mim Meu Jesus, eu só vou partir Eu preciso da tua luz Meu Senhor, meu Jesus Não dá pra mim pra sentir Tua salva de espalda do Senhor Jesus E a minha salva